Na região central do estado, o projeto Lavoura de Resultados realiza dias de campo para produtores rurais, pesquisadores e interessados na cultura da soja. Nossa equipe acompanhou as estações que demonstraram como o produtor pode obter melhores resultados através do manejo integrado de pragas, do manejo do solo e velocidade de semeadura. Confira na reportagem. O projeto Lavoura de Resultados, promovido pela Emater em parceria com a Embrapa, Macei e Singenta, tem como objetivo reduzir o uso de insumos agrícolas nas lavouras do Rio Grande do Sul. Serão promovidos ao todo 21 dias de campo com o tema de lavouras de soja. Os conhecimentos técnicos sobre a cultura da soja que são passados aos agricultores por meio da metodologia do dia de campo estruturam-se em quatro estações. Manejo consciente de doenças da soja, manejo integrado de pragas da soja, manejo do solo e velocidade de semeadura e tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários. Inicialmente o projeto de resultado vem atender uma demanda que os próprios produtores têm em melhorar o rendimento econômico da atividade. E nós, Caimater, com um trabalho visando o desenvolvimento econômico, sempre com uma preocupação ambiental, uma preocupação social, nós estamos avançando para construir um sistema alternativo ao produtor para que ele possa ter uma produção mais equilibrada e com rendimento econômico. Então o Lavoura de Resultados quer que o resultado econômico da atividade e, em consequência, todos os outros resultados, fique a maior parte do produtor. E para isso nós estamos trabalhando com parcerias, sempre buscando parcerias. No Estado, uma estratégia de 52 unidades de referência tecnológica, onde o colega acompanha semanalmente a lavoura, visando o quê? Só usar o necessário para que o produtor não tenha dificuldades em termos de rendimento. E uma questão que é importante, que a ação da Emater, em hipótese alguma, coloca em risco o potencial produtivo da lavoura. Ou seja, se o produtor plantou com as condições ambientais e de fertilização e de potencial genético da cultura para colher 70 sacos por hectare, não é o nosso trabalho que vai dar 75 ou menos de 70. Então o nosso trabalho visa o quê? Garantir o potencial produtivo da lavoura com o mínimo custo e o maior conhecimento. De que forma? Levando tudo aquilo que é gerado dentro da academia, levando o que a pesquisa, as empresas têm para que nós possamos ter o melhor resultado. O Ditecampo, assim, tem uma expectativa muito grande dos agricultores da região em função do crescimento da cultura da soja. E esse convênio, ele permitiu que essa parceria se difundisse entre os agricultores no sentido do uso da mecanização agrícola nas propriedades rurais, da tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários, até com enfoque de redução de uso indiscriminado de agrotóxicos. E com a singenta, a gente fez alguns testes sobre o manejo de doenças, tentando mostrar para o agricultor a importância do uso de produtos na hora certa e no momento certo. Principalmente com enfoque de redução do ataque da ferrugem asiática, que é a principal doença que afeta a cultura na região e no estado. E esse encontro dos agricultores, dos pesquisadores da universidade, que também estão aqui hoje, faz com que a gente faça uma troca de experiência. E essa troca de experiência só vai nos fazer crescer. Nós temos como ponto altamente positivo, dentro desse projeto Lavoura de Resultados, este alinhamento que está existindo entre a pesquisa, entre a extensão, entre as empresas produtoras de insumos e também de maquinários, as universidades federais, com as quais nós temos uma grande integração, no sentido de levar a tecnologia, de levar conhecimentos e informações para os produtores de todo o nosso estado. Nossa estação aqui no Dia de Campo hoje é sobre o manejo do THD pragas, que é uma prática que a Imater já tem feito há alguns anos, nas lavouras do estado, dos municípios, onde a gente explica o método, como é feito, da batida, explica um pouco a identificação dos insetos, pragas, na lavoura, lagartas e percevejos, e também faz a demonstração de como é o método da batida. Através da batida de pano, na lavoura a gente identifica os insetos, faz o posicionamento do pano na linha da cultura da soja, e com a batida por cima dele faz a coleta dos insetos. Bom, então aqui nós temos o nosso modelo de pano de batida, que aqui a gente tem algumas identificações de pragas, que a gente tem o exemplo de percevejos e lagartas, e também temos os inimigos naturais, que eles vão combater as pragas através da alimentação dos ovos deles. Bom, a gente fez aqui a batida demonstrativa na estação, e como podemos ver, insetos, pragas, a gente não encontrou, só a presença de um inimigo natural, que é o Eriopsis Conexa, mais conhecido por Lébia, na área aqui. Com o apoio da Massa e Ferguson, foi possível também obter conhecimentos sobre a tecnologia e a melhor forma de aplicação dos produtos fitossanitários. A gente vem participar dos eventos, trazendo um pouco do assunto sobre tecnologia de aplicação. Não é nada diferente, não é nada de novo, mas são algumas questões que a gente trabalha, e de formação pro produtor, a respeito das melhores práticas. A gente sabe que hoje, 90% dos problemas de perda de qualidade de aplicação é relacionado ao fator humano, como a regulagem, como a questão do horário de trabalho, o conhecimento da ponta de pulverização. Então, esses fatores são muito importantes. A gente traz a mesa de pulverização, depois a gente pode falar junto com ela ali, que a gente mostra o tipo da parte das pontas que existe, que é possível a gente ter duas, três pontas no mesmo equipamento pra fazer o mesmo serviço, em velocidade diferente, mantendo a mesma qualidade de aplicação. A gente traz alguns exemplos, que isso é um simulado, a altura não é uma altura praticamente de trabalho, né? É em torno de 50 centímetros, 60 centímetros, que é o que tem um pulverizador, mas as distâncias variam entre um bico e outro. Mas essa mesa, ela ajuda a gente ter uma consciência um pouco melhor qual é a adequação da ponta de pulverização pra utilização no dia a dia. Por exemplo, a maior concentração que a gente pode ver e a gente pode realçar com o cliente é que a gente tá usando uma ponta no fator do dia, com uma pressão diferenciada, numa vazão, na mesma vazão, na mesma pressão. Por exemplo, essa ponta aqui, ela tá dando uma derivação, ela tá botando o produto fora, essa fumaça que ela gera, ela tá botando o produto fora. Esse produto não tá sendo aplicado, ele tá sendo aplicado ou tá indo pra outro lado, indo pra uma lavoura vizinha, mas não tá sendo aplicada a lavoura dele. E existe, e essa é a intenção da mesa, mostrar que também existe pontas, a variação de ponta, e é importante que ele estude sobre isso, busque informação na matéria, que se faça com a mesma pressão, se faça o mesmo tipo de produto, sem a derivação. Isso é uma qualidade. A gente sabe, como eu falei anteriormente, é a questão do custo. É custo. Botar produto fora é custo hoje. E aí não tá tendo eficiência, não tá melhorando a lavoura, não tá tendo um controle maior da lavoura. Então, se pode demonstrar aqui o tipo de pontas que existe no mercado, a pressão adequada pra se utilizar, e as mesmas pontas na mesma situação. Por exemplo, uma ponta com bastante deriva, uma ponta com menos deriva, fazendo a mesma litragem, mesma vazão pro litro por hectare, a mesma pressão, por mesma função. Então, essa dinâmica, mostra a realidade do produtor, mostra como ele pode trabalhar a questão de pontos. Desde que tenha um acompanhamento, sempre, né, por um técnico responsável, ele vai indicar. Daqui a pouco, o cliente tem uma ponta que trabalha, sempre trabalhou com a mesma ponta pra fazer uma dessicação, um fugicida, um inseticida, sendo que ele pode ter duas, três pontas pra ter uma melhor qualidade na sua aplicação. Esse é o fator importante da mesma pulverização. Nessa estação, o que nós mostramos? Os resultados da velocidade de plantio. Quer dizer, nós estamos fazendo um trabalho a nível de estado com 3, 6 e 9 km por hora, na velocidade de plantio pra que nós possamos ter uma avaliação do número de plantas normais, no número de falhas e no número de plantas duplas. O que nós temos em velocidade de plantio é que nós possamos saber quantificar quanto nós temos de plantas duplas, quanto nós temos de distribuição normal e também como nós temos em termos de falha. Então, a composição desses três plantas normais, plantas duplas e plantas falhas é onde nós temos o resultado do potencial produtivo da lavoura. Quanto isso influencia em termos de rendimento. Isso nós estamos fazendo essa análise com a velocidade de plantio. Um dos problemas que nós temos aqui na região é a alta toxidez de alumínio dos solos. Então, o técnico, quando ele pega a análise de solo pra olhar, ele já vai analisar qual é a quantidade de alumínio que tem no solo que é prejudicial à planta. Então, aqui nós temos como exemplo alguns vasos, uns desenhos de vasos com plantas de milho. Onde tem zero de alumínio, a raiz do milho desce bem. À medida que o alumínio aumenta, a raiz não consegue descer. Então, nós temos aqui o exemplo de um pé de milho daqui da localidade, daqui da nossa estação, onde a raiz desceu muito bem, onde mostra que não tem toxidez de alumínio e também não tem compactação de solo. Então, isso aqui é importante o grupo de agricultores ver o que é um solo bem corrigido e que mostra, através da pá de uma pequena trincheira, que a raiz de milho está descendo normal. E como é que a gente faz a correção da toxidez de alumínio? Através do uso de calcário. Aqui mostra também uma raiz atrofiada pelo alumínio, que é uma foto do microscópio e uma raiz normal. Então, essa raiz que nós temos aqui é essa raiz normal. Outros problemas que a gente tem na região, já que é uma região de muita integração lavoura-pecuária após a soja, no inverno, nós temos aqui a compactação de alguns solos. Então, como os nossos solos da região são arenosos, eles não têm assim muito problema de compactação. e nós mostramos para os agricultores isso aqui, que o casco do animal ele compacta no máximo aqui 5 centímetros, enquanto que o rodado do trator ou de uma máquina compacta 10. E como é que nós resolvemos isso aqui? Esse problema aqui, a gente está incentivando o uso do facão na semeadora ou do sulcador. O que que o facão propicia? Que a raiz desça mais e a raiz descendo mais ela absorve mais nutrientes e busca mais água. Isso aqui é tudo trabalho do facão. E aqui vocês veem um trabalho do plantio direto com disco onde o sol está compactado que a raiz não conseguiu descer para buscar nutrientes. Aí o que que acontece? A planta fica pequena, não consegue ter a altura da outra planta aqui que foi usada o facão. Então o uso do facão seria muito importante nas nossas áreas da integração lavoura-pecuária. Quando tu vai plantar soja usar o facão. E quem faz plantio direto de aveia no inverno e de azeveia no inverno também pode usar o facão. E para estruturar os nossos solos aqui da região são solos muito desestruturados. Vocês podem olhar aqui um solo desestruturado que não tem liga o que que tem que tem que fazer? Tem que colocar raízes no sistema. Então por exemplo a gente mostra aqui que a raiz das gramíneas do milheto do milho do sorgo do sudão elas tem uma capacidade de formar liga no solo. Então isso aqui é o exemplo de um solo estruturado. Então o nosso incentivo no nosso dia de campo é mostrar para os agricultores a importância que tem das raízes tentando plantar ao longo dos anos fazendo plantio direto sem revolver o solo. A edição do dia de campo de restinga seca aconteceu na propriedade do produtor Marcos Luca e contou com um grande número de participantes além de representantes de todas as instituições envolvidas. Foi trabalhoso e muito gratificante porque tinha que fazer primeiro uma limpeza uma boa limpeza organizar os galpões mas eu me sinto orgulhoso em poder fazer isso aí fazer um trabalho e ter o retorno que veio essa participação grande esse povarel que pode se dizer aqui para a nossa comunidade é muita gente é bastante aproximadamente isso aí aproxima 300 pessoas só que para nós é bastante gente estamos muito contentes